Você está no canal USA e aqui estamos, você que ainda não me conhece eu me chamo Wagner e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês os parques da Universal, coisas diferentes que não mostramos nos vídeos anteriores. Então vem com a gente, nos acompanhe nessa aventura que eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Então agora a gente está aqui na montanha russa do Incrível Hulk. Olha aí, a gente vai mostrar um pouco desse lado do Adventure para vocês. Montanha russa super radical. Vamos começar por aqui então. Agora aqui tem a vila dos super-heróis, bem legal. Aí na frente tem a atração do Homem-Aranha, a gente gosta de ir. Até a Emily ali agora não foi. Aí tem um elevador. Eu não gosto de meu elevador né, mas tem gente que gosta. Ele é bem alto, ele é bem alto. Vamos seguir aqui. Lojas, tudo do Wolverine. E dentro das lojas tem vários artigos. É tudo tematizado com o personagem, então é bem legal. The Amazing Adventures of Spider-Man. É bem legal. É uma atração em 4D. O pessoal só entrando para ver mesmo, não tem como explicar para vocês, porque é bem divertido. Para todas as idades praticamente ali. Agora, vamos continuar aqui que tem uma loja do Capitão América também, do Thor, de alguns outros personagens da Marvel. Aqui é um restaurante, restaurante do Capitão América. Olha! 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 Aqui tem os personagens lá. Olha! 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 Aqui tem todos os Panos. Como você quiser adquirir um Gimbo igual a esse, através do Amazon. Olha! É só clicar no link abaixo ali. E você pode estar adquirindo igual a esse. Esse eu recomendo! Esse que eu comprei para a minha GoPro aqui, realmente funciona muito bem! Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a atração do Popeye É uma atração na água, você se molha muito Então, hoje a gente não vai ali porque a temperatura aqui está agradável Mas não está aquele calor de sempre na Flórida No momento que estamos gravando esse vídeo é final de novembro, depois do Thanksgiving Temperatura hoje, deixa eu pegar aqui pra vocês Olha aí, essa galera ali está morta de rir, daqui a pouco eles vão chorar Porque o que vai acontecer, eles vão tomar uma enxurrada de água lá na frente Que eu vou mostrar pra vocês Legal, agora está um pouquinho de calor Você pode comprar umas capas de chuva de plástico ali Olha, em cima da mesa ali, olha, eles protegeram Tem aquele plástico ali, você coloca as suas bags, as bolsas Mas é bom você estar de chinelo Com uma roupa que seque bem rápido E de preferência ainda colocar uma capa plástica Porque se molha demais mesmo nessa atração Mas, olha, ali tem uma galera colocando a capa, tirando, porque já foram E aqui tem um secador, se você quiser pagar Custa dois dólares pra você ir ali secar Eu já testei e a minha experiência foi horrível Uma que você não consegue ficar ali dentro Que tem um cheiro muito desagradável Agora as pessoas daqui realmente estão se molhando Vamos lá então Olha só Bem agitado Olha pessoal, eles estão vindo ali então Deixa eu pegar desde a curva lá, olha aí Olha aí demais, olha aí a galera Olha aí Eles não sabem o que esperam eles O que esperam eles, né? Eles não sabem o que esperam eles Agora sim Passaram o bar da ponte Chegou Agora Gostoso, né? Vou mostrar uma saída do Hulk Por um ângulo diferente pra vocês Olha aí pessoal, vai sair lá Olha lá Sai em alta velocidade A minha filha Ketlin adora ir ali Gosta, vai várias vezes Essa montanha russa Uma das, né? Tem três aqui bem radical, igual essa Muito legal Pra quem gosta desse tipo de atração Bem legal mesmo Tudo isso aqui É o lado do Adventure Tudo Mostrar pra vocês um ângulo diferente do Jurassic Park também Aqui continua o Popeye O que eu estou mostrando aqui Eu não havia mostrado ainda Em nenhum vlog nosso Nenhum vídeo Essa parte aqui, olha Dá pra ouvir os gritos lá Olha Aquela lá é a montanha do Jurassic Park Essa aqui eu acredito ser a mais radical aqui Eu estava criando coragem pra ir ali, né? Porque eu sou medroso mesmo Gosto Mas a fila estão muito longas Vou deixar pra uma próxima vez Vou, de repente Tomar algum calmante antes E quem sabe eu o encaro De repente, né? Com um calmante De repente dá certo, hein? Olha Esse lado aqui é lindo Olha Aquela outra montanha russa Lá na frente lá É outra montanha também Bem radical Só que fica no outro parque Fica no Universal Studios Que é a parte onde tem Os temas, né? São voltados para a televisão Para os filmes Essa aqui é linda Olha Só de a gente assistir já é legal isso Acho que é a montanha russa mais extensa do parque A atração que toma mais tempo Legal demais Outro dia eu vou ali Hoje não Hoje eu vou mostrar pra vocês Porque se eu for ali na fila Eu não vou conseguir fazer esse vídeo aqui Pra vocês assistirem Então, por isso Só esse motivo Aí eu Vou deixar pra ir Outro dia Essa subida aqui Que me dá medo Essa aqui Subida é descida, né? Porque olha só Sobe em 90 graus E desce em 90 graus Isso é bem extensa Ela vai lá dentro Toda aquela parte lá Essa aqui Pra quem gosta De uma aventura mais radical Não tem como vir aqui E não ir nessa montanha russa Ó, lá vem outra Ó Ó Ó Ó Loucura, hein? Bora lá, então Vamos continuar Vamos mostrar mais coisas do parque aí Tem muita coisa pra gente mostrar ainda Pessoal Quero mostrar aqui agora Essa parte aqui do Kong Pra vocês Tão vendo aquele ônibus ali, ó Olha que legal É uma atração 4D Galera vai naquele ônibus ali E lá dentro Encontra o Kong Lutando com dinossauros Com T-Rex Com outros animais prehistóricos Olha lá Ilha da Caveira Isso aqui é a casa do Kong King Kong É uma atração muito legal Muito legal mesmo Atração em 4D também Uma parte da atração Então É incrível Só indo mesmo Pra você também ficar sabendo Está aí, ó Só vou mostrar aqui embaixo pra vocês agora Uma atração bem legal Que é Do Jurassic Park também Porém é na água O barco vai sair aí, ó Lá, daqui a pouco vem Mostrar aqui pra vocês Dentro desse prédio Tem algumas descidas Tem uma descida brusca lá E é escuro Extremamente escuro Então Você leva Um certo susto Olha aí Legal, né? Muito legal mesmo Estamos caminhando agora Para onde tem as atações do Harry Potter E depois a gente vai pegar o trem Para ir para o outro lado Para o Universal Studios E hoje a gente vai sair do parque Por aquele lado Lá tem algumas atações bem legais Jimmy Fallon Tem Umas atações do Harry Potter também Tem Simpsons Tem Minions Tem várias atações E a gente vai ver o que consegue mostrar lá pra vocês No dia de hoje Não saia daí Continue esse vídeo Que tem muita coisa Para assistir E você que está com a gente até agora Não esqueça de deixar seu like De compartilhar com seus amigos De se inscrever no nosso canal Se caso não é inscrito ainda A gente agradece E bora lá Vamos continuar Que tem muita coisa para mostrar Agora estamos saindo Do Jurassic World Estamos indo Para o Harry Potter Aqui o Jurassic World É o portal Onde divide Os dois temas diferentes Harry Potter E Jurassic World Se divide nesse portal E eu vou dizer uma coisa pra vocês Harry Potter Ali está o castelo A gente já esteve ali hoje Tem uma montanha-russa pequena aqui E lá atrás está a do Hagrid's Que é fantástica É uma melhor atração No meu modo de ver Do parque É muito divertido E algo importante Que eu vou falar pra você Que vem aqui Ali está a montanha-russa O Jurassic Park Algo importante é o seguinte Essas duas Esses dois temas O Jurassic World E o Harry Potter São as duas partes Onde concentra 90% do público Que vem aqui na Universal É fantástico É as duas partes mais procuradas Tem muita coisa Tem atrações para crianças Tem diversas outras coisas Mas a parte mais procurada Realmente É essas partes aqui E você que está vindo para cá Para a primeira vez Eu recomendo você assistir Os filmes do Harry Potter Para você Entender E para você vivenciar melhor Cada momento que você passar aqui Que você for nas natações Porque como eu já falei anteriormente Mesmo você nas filas aqui É uma viagem É você aproveita cada instante Eles fizeram tudo muito bem pensado Tudo bem tematizado Para você Para você não perder tempo Você acha que está ali esperando Duas horas na fila Mas não Você está Curtindo cada momento Porque é tudo tematizado Como eu falei Então assistam os filmes Antes de vir para cá Seria muito importante para você Isso aqui é um castelo Tem uma atração fantástica ali dentro No castelo A noite Isso aqui É onde é feito O encerramento do parque E é lindo Pessoal O efeito de luzes Que tem aqui A noite É maravilhoso A gente tem vídeo aí no canal Que mostra Então vocês podem estar assistindo A gente não vai ficar para o encerramento hoje A gente vai embora um pouco mais cedo Então se você quiser assistir o encerramento Te convido a assistir Um outro vídeo Nós temos um vlog aí Com seis vídeos Que mostra muita coisa do parque Dá várias dicas Principalmente para você Que for vir para cá Para a primeira vez Então Te recomendo assistir todos os nossos vídeos Que você vai pegar Várias dicas bacanas Inclusive para você economizar muito Na sua viagem Então Assiste lá Acesse todos os vídeos do nosso canal Tem bastante coisa bacana mesmo E bastante Dicas lá para vocês Aqui vai ter uma apresentação agora Aqui As pessoas estão esperando aqui Vai ter uma apresentação daqui a pouquinho Vai começar agora Ali Marcos Caraca 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Essa caminhada aí, rapidinho. Várias coisas que tem pelo caminho. E vamos lá para Universal Studios. Lá tem várias atras, lá tem várias atrasões, como eu já falei para vocês, tudo tema de filmes, não que aqui não tenha temas de filmes, mas lá é mais voltada para o cinema e para a televisão. Então, tem programas, tem várias atraso, tem várias atraso, tem brinquedos, tem brinquedos, tem brinquedos radicais também, claro. Enfim, enfim, lá eu vou mostrar para o seu contato aqui, você vai começar a imaginar e não vai assistir e não vai assistir o vídeo até o final. Então, então, eu vou mostrar para o seu contato, então, eu vou mostrar para o seu contato. Então, eu vou mostrar para o seu contato, então, eu vou mostrar melhor o outro parque para vocês e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pessoal, essa aqui é a parte infantil do parque, olha aí, quantidade de gente hoje, incrível, fantástico. Vocês já se não ouviram o que a Jossi falou, mas a parte infantil não tão infantil porque os adultos gostam e muito. Ontem a gente almoçou aqui, por sinal, dentro de um restaurante aqui. Olha aquele trem ali, nesse restaurante que eu estou mostrando aqui, olha, e o trem passa em cima ali, o trenzinho aí para as crianças. Bem legal. E nós também já fomos. É, a gente também já subiu no trenzinho, há dois anos, três anos atrás, eu acho. Você vê aqui, as crianças eram um pouco menores, gostavam de ir, né, a gente te marcou no trenzinho também. Tem adultos ali, olha, vou mostrar para vocês, olha aí, a quantidade de marmancha que tem ali, olha aí, a senhora dá um tchau lá. Legal, legal. É um passeio divertido, aqui tem mais uma atração. A Jossi tem medo daqueles bichinhos ali, olha. Ela tem medo desses personagens aí, olha. Eu acho que é do Grinch. Olha ali. É, a Jossi tem medo desses personagens. Vou mostrar aqui para vocês aí. Não precisa usar. Não precisa usar? A Jossi não quer que mostre. Mas eu vou mostrar um pouquinho aí. Fiquei olhando aí enquanto eu vou me afastando. Pessoal, aqui a entrada principal para o Adventure, onde a gente estava. Lembram da montanha do Hulk ali que eu mostrei para vocês? A gente está voltando em todo o parque. A gente deu a volta em todo o parque para mostrar para vocês, então... Vocês puderam ver partes diferentes de todo o parque da Universal Island of Adventure. Estou até um fregante. Bora lá então, vamos sair daqui. Vou mostrar agora a parte do Universal Studios. Essa loja aqui eu já mostrei uma vez aí. Dentro, outros vídeos. Essa loja é bem legal. Tem bastante coisas que você pode comprar ali. Bastante coisinha legal mesmo. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Temos essa loja aqui, que é uma loja de artigos de Natal. Ela fica aberta... Ela fica o ano todo aberta. E tem uma... Hoje, por exemplo, como estamos nos aproximando do Natal, existem várias lojas com decorações de Natal, que vendem coisas de Natal. Mas essa aqui, em específico, ela fica o ano todo para você vir aqui e comprar uma lembrança de Natal. Pessoal, aqui é a entrada principal do Adventure. A gente vai encerrar essa primeira parte do vídeo aqui agora e na segunda parte a gente vai mostrar então o Universal Studios para vocês. Então fiquem com a gente aí, cliquem no card ao final desse vídeo, vai direto para lá ou então acesse o nosso canal e assiste o segundo vídeo do dia de hoje com agora a parte do Universal Studios. Forte abraço, vejo vocês daqui a pouquinho. Forte abraço, vejo vocês!